Um pastor no interior de São Paulo Passou uma luta e entregou o ministério E a noite ele falou, quer saber de uma coisa pra não escandalizar? Eu vou pra outra cidade E vou pro baile dançar a noite toda Não vou mais ser crente Não avisou a família, só trocou de roupa e foi pro baile Na outra cidade Já tava na intenção de desviar Deixar tudo Chegou no baile, as luzes piscando, tudo escuro Quando ele entrou na pista pra dançar Uma das filhas das irmãs que congregava com ele Era dançarina no bairro Desviada E olhou pra ela e disse Pastor! O senhor aqui! Ela disse, pastor! Hoje minha mãe falou pra mim antes de vir pra cá